Até parece Que foi ontem Que o nosso amor Aconteceu Ainda queima A mesma chama Que um dia Se acendeu Na primeira noite Na primeira vez Que eu te amei Hoje Ainda queima A mesma chama Quanto mais A gente se ama Mais aumenta A vontade de viver Doces momentos De prazer Ainda queima Ainda queima Hoje Ainda queima A mesma chama Quanto mais A gente se ama Mais aumenta A vontade de viver Doces momentos De prazer Ainda queima Legenda Adriana Zanotto